Eu sou Chiquinho Júnior, essa é a Beth Ferreira, estamos aqui no... O que tem pra ver? Então, vamos falar sobre a quarta e última temporada finalizando o Dix Succession. Pois é, essa semana é decisiva, faltam quantos minutos? Faltam vários minutos ainda, muitos minutos. E todo mundo tá dando um final diferente, tá jogando pra lá e pra cá pra saber quem vai ficar com a fortuna, quem é que vai ficar lá como presidente. E você é torte por quem? Então, eu não vou ficar com o elenco principal, não. Eu acho que o ator Nicholas Brown, que faz o Greg, que é o primo lá de estante, que é o Sem Noção, que fala besteira e tal, que vai correndo pela lateral, ele tá saindo pela frente. Eu acho que é uma aposta boa dele, eu acho que ele... É, eu acho que ele seria uma dobradinha junto com o marido da Chiquinho. Sim, sim. Junto com o Tom. E ele também... É, porque eu acho que ele sozinho não teria força. E você acha que ele volta pra Xamã? Ela disse que tava grávida e tal... Mas não é decisão dele, ela que quis, ela que quis, ele não queria separar, ela que queria separar, né? Ela é a Jesus do céu, pois é. Ela é... É complicado, né? Porque eu quero sempre torcer pelas mulheres. Mas ela é tão triste, ela é tão manipuladora. Eu acho que ela é manipuladora, né? Ela é tão falsa, sabe? Ela é falsa, diz que vai ligar e não liga e finge e fica... Ah, mas eu fui, eu tentei, eu achei. Ela é dupla face, né? Com os irmãos ela é uma, com o pessoal do trabalho ela é outra, ela é... Não é uma pessoa confiável. Não, de jeito nenhum. Não é, não é. Mas você torce por ela? Sabe que eu não sei... Eu acabo torcendo pelo Kendall. É? É, eu tô torcendo pelo Kendall. Você acha que... Eu acho que ele comeu o pão que o diabo amassou com aquele pai horroroso. Essa é a verdade. Vamos ir retrocesso no podcast que a gente fez, que lembra que eu falei? Sim, sim, sim. Você me perguntou o que que vai acontecer. Eu falei, eu acho que vai acontecer uma coisa muito ruim com o pai. Ele deve morrer, algo assim, não deu outra. Foi no capítulo seguinte que a gente fez. Eu não sabia que ia, eu achei que ele ia morrer só no final. No final. É, como todo mundo. Sim, sim. Mas daí ele deu uma morrida mais rápida. Você lembra da novela que teve a Quem Matou o Death Root? Mas ela também não ficou para o final. Ela foi bem nos capítulos anteriores. É, é ótimo. Porque aí você vê o pessoal se matando. Afinal, essa série chama-se Sucessão. Quem vai suceder. Quem vai suceder. E aí uma coisa que aconteceu, que eu também tinha falado, que eu queria, era ver o dia-a-dia de uma empresa como a ATN. Nossa. De mídia. E o seriado mostrou isso. O poder, como funciona. É bem... É um pêndulo nas eleições. É, é, é. Aí você joga. Não, vamos dizer que ganhou. Como assim não tem a contagem dos votos total? Não precisa. É a gente que decide. E é bem assim que acontece na vida real. É. Né? Enfim. Ah, estou aguardando ansiosamente o último episódio. É, o último episódio. O nove foi, na verdade, praticamente o funeral. Hum, tá. Né? E... E teve um momento... O Roman teve o seu momento também. O... O... Como é que ele chama? O ator que faz o Roman? O Kieran Culkin. O Kieran Culkin. É... Ele agora vai ser... Também vão propor ele como... Brigando pelo Emmy de melhor ator. É, né? E essa temporada... Bom, é todas as temporadas. Ele construiu um personagem absolutamente horroroso. Né? Mas muito bem feito. Sim. Né? Muito bem feito. É um trabalho genético muito bom. O Jeremy Strong vai concorrer com o Brian Cox. Que vai concorrer com o Kieran Culkin. Com o Kieran Culkin. Vai ser uma loucura isso. Vai, vai. E o Greg devia concorrer também. Pois é. Eu tava vendo aqui que o Nicholas Brown, ele concorreu já a duas nomeações de Emmy de melhor ator secundário de série dramática em 2020 e 2022. Olha. Ou seja... E ele já tinha feito uma boa participação no VIP com a Julia Louis-Dreyfus, que é um seriado que eu amo. Maravilhoso. Acho que eu tenho vontade de ver ele todo dia de novo. Então tá, vamos no Rio de Janeiro encontrar após o último episódio para a gente poder... É. Falar um pouco mais sobre... Vamos comentar o último. A gente vai estar comentando agora o penúltimo. Vamos comentar o último. Provavelmente ao vivo, na segunda-feira, hein? Ótimo. Então aguardem. Tá bom, gente. Então tá. São Chiquinho Jr. e a Sebasti Ferreira. Estamos aqui no O Que Tem Pra Vê. Tchau. 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 Obrigado.